Até agora eu não sei. Não, Link, mano, é impossível você estar vivo, Link. Ô, estão peidando aqui na cozinha, mano. Aí é falta de gil. Quero que eu não matei agora, tá? Não matei agora, por favor. Respeitei agora, Guilherme. Pera, gente, vamos res... Filhar da vida. Mano, eu cheguei aqui do lado e ele... Hello? Tá falando com o hello? A hora que você virou foi muito engraçada, velho. Eu brinco!